Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a CapitalisLab aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, eu tô com umas ideias mirabolantes aqui, eu quero contar pra você, tá, o que a gente vai fazer, quais são os próximos passos de investimento aqui na nossa companhia, na nossa empresa. Mas antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like se você gosta dessa série, que é que ela continue, que eu continue trazendo conteúdo de CapitalisLab aqui, seria maravilhoso. Traz, clica aqui, deixa o seu like, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sininho pra você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui, não tem só CapitalisLab, tem vários jogos de estratégia, base building, gerenciamento, enfim, coisas que eu adoro aqui, tudo bem, galera? E além disso, quero convidar você também pra participar de todas as redes sociais, o link tá aqui na descrição, principalmente lá na plataforma roxa, lá no Twitch, me acompanha lá que eu faço lives direto e também me acompanha no Discord, porque eu sempre anuncio as lives no Discord, tá bom, galera? O link tá tudo aqui na descrição. Galera, vamos lá, tá? Ah, antes de mais nada, também eu quero convidar você pra conhecer a loja do canal, se você ainda não conhece, tem que tá aqui na descrição, clica lá, você pode inclusive comprar CapitalisLab utilizando meios nacionais, o único lugar que você consegue comprar CapitalisLab utilizando meios nacionais é no meu site, porque eu tenho uma parceria com os desenvolvedores do jogo, tá bom, galera? Galera, é o seguinte, tá? Vamos lá, a gente tá numa recessão, né? Nós estamos com o nível de taxa aqui meio alto, só que eu quero fazer uma loucura, porque eu vi algumas oportunidades aqui, dando uma olhada nas nossas empresas, dando uma olhada no que que tá acontecendo. Primeiro, vamos dar uma repassada, vamos dar uma repassada aqui rapidinho, tá bom, galera? Primeira coisa, nossas stocks saiu lá de, sei lá, 9 dólares mais ou menos, era alguma coisa, na verdade até menos, acho que ela chegou a 7 dólares, alguma coisa assim, né? E ela já subiu aqui pra 26 dólares, por quê? Porque a gente tá gerando muito lucro, né, galera? A gente tá gerando muito lucro com essa estratégia que a gente montou aqui do comércio eletrônico, mais as fábricas de software, isso tá indo muito bem, obrigado. Tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer, a gente vai fazer isso no meio do caminho, eu vou mostrando pra vocês o porquê e tudo mais, enfim, vou mostrando pra vocês, tá bom? Mas é importante dar uma passada aqui, tá? Além disso, o nosso principal concorrente, que é a Blue Spades, o cara tá indo de bem a melhor, né, o gráfico anual dele de lucro sempre tá aumentando, o cara tá indo muito bem, então esse cara aqui, eu não sei se a gente vai conseguir bater ele, né, mas pelo menos a gente quer ser um forte concorrente, essa é a ideia aqui. Infelizmente eu não consigo comprar ele por algum motivo, sei lá porquê, eu gostaria de entender isso dentro desse jogo, porque tem algumas companhias que você consegue comprar e outras não, mas enfim, né, isso aqui tá tranquilo. Eventualmente, né, se possível, eu quero comprar a Tricub, que a Tricub, ela é completamente focada em software, seria uma companhia maravilhosa de ser adquirida, só que precisa ali de 608 milhões, né, coisa que a gente... nós nem valemos isso, nós valemos menos que eles agora, então deixa isso pra lá. Galera, é o seguinte, eu vi algumas oportunidades, eu tava dando uma olhada aqui nos nossos mercados, tá, olha só, eu fui olhar aqui nas nossas bonds, tá, e nas nossas bonds nós conseguimos emitir cupons, nós conseguimos emitir títulos aqui, né, de captação de dinheiro no mercado por 4.6%, vai, 4.60% aqui, né, que eu coloco zero, mas é 4.6%, tá, ao ano. Isso que me interessa, se eu aumentar a quantidade de tempo aqui pra eu pagar, né, esse título, obviamente essa coisa ficou um pouco mais cara. Eu tava dando uma olhada no mercado aqui, né, eu tenho alguns títulos aqui ainda, 9 milhões de títulos públicos aqui, porque o resto as empresas já compraram, tá vendo, de 4.25% ao ano, então esse aqui, ele é mais barato que a gente consegue emitir, não vale a pena recomprar ele, só que eu tenho esse aqui também de 4.96% ao ano, né, e aqui tem 25.2 milhões pra gente pegar, né, pra gente comprar de volta pra gente. Faca, por que que você tá falando isso? Qual que é a ideia? Vou mostrar. Primeira coisa, eu acho que eu vou comprar com o meu personagem, tá, vou comprar um pouquinho aqui com o meu personagem, esses títulos, aliás, vou comprar o título anterior, vai, vou comprar o anterior, porque aquilo ali eu vou tentar rebater na dívida. O anterior, porque simplesmente a gente tem que, ah, simplesmente pro meu personagem ganhar dinheiro, é basicamente isso, tá, esse anterior aqui a gente não vai fazer nada, ele não faz parte da estratégia. Mas esse aqui, que é 25.2 milhões, eu tô querendo recomprar ele. Como que eu vou recomprar ele? Emitindo um título novo, tá, mais barato, daí eu quero recomprar isso aqui. Só que além disso, galera, eu vi algumas oportunidades de investimento aqui que eu quero muito fazer. Tá, eu acho que a gente vai sair muito na frente aqui, nós começarmos a investir em determinados setores aqui, e é isso que a gente vai fazer agora. Primeira coisa é, tá, vamos emitir o título, tá, ações financeiras, vamos aqui no, no bonds, tá, e nós queremos emitir aqui 60 milhões de dívida. Ué, que isso não é muito caro, você vai pagar 2.7 milhões de dívida, sim, é muito caro, 2.7 milhões de interesse, né, de juros anuais, é muito dinheiro, de fato é, tá, mas nós vamos fazer muito dinheiro também com isso. Vocês já vão entender o processo aqui, mas o fato é, vamos emitir isso aqui, tá, vamos emitir isso aqui, pronto, emitido com sucesso. Aqui na parte agora das bonds, né, eu quero vir aqui e recomprar todo esse título aqui, vamos recomprar, falei errado, vamos recomprar tudo isso aqui, pronto, ok. Porque isso já dá uma batida, né, na verdade eu emiti tanto título assim, eu só queria 30 milhões mais ou menos, mas eu emiti a mais pra rebater, né, a gente vai pagar mais juros, querendo ou não, nesse processo que a gente fez. Então, beleza, emiti um título de 4.6% ao ano e abati um título de 4.9, 4.96, então valeu a pena a gente ver um pouquinho de dinheiro aí. Beleza, esse é o primeiro processo. E agora, Maca, o que você quer fazer? Cara, tecnologia, tá, existem algumas tecnologias que nós precisamos fazer. A primeira tecnologia que eu percebi que nós não estamos pesquisando é a melhoria da qualidade do nosso computador, tá. Se nós melhorarmos a qualidade do nosso computador, galera, nós seremos o único vendendo um computador melhorado, tá. E o fato de nós sermos o único vendendo um computador melhorado, significa que a gente domina o mercado e a gente sobe o preço, né, o valor agregado do produto. E como eu já mostrei pra vocês, né, aqui antes, deixa eu até mostrar aqui, corporações, aqui, produtos, perfeito. O cara que tá me dando mais dinheiro, assim, insanamente mais dinheiro, com uma margem muito legal, né, são os computadores. Então, sim, eu preciso investir na tecnologia dos meus computadores. Isso é fato, tá. E a gente vai começar a fazer isso. Então, pra começar a fazer isso, a primeira coisa que a gente vai olhar é onde raios, olha aqui, Miflin, Miflin tem um monte de cara nível 100 pra gente, ah, pra gente investir lá em pesquisa, né. Só que eu quero olhar outras coisas também. Tem uma coisa de tecnologia aqui que eu quero pesquisar, que eu quero começar a pesquisar, que, de novo, eu vou colocar vídeo streaming e vídeo storage. Por quê? Porque vídeo streaming e vídeo storage, galera, é, tipo, insano, é muito bom. Cara, aqui tá bem parecido com a minha. Na verdade, aqui em Miflin, pra vídeo streaming, tá melhor. Deixa eu ver se vídeo storage dá na mesma. Vídeo storage... É, vídeo storage e Miflin. Então, Miflin e... Vídeo streaming e vídeo storage lá em Miflin, perfeito. Então, essas coisas lá. Outra coisa que eu quero olhar, na classe de produtos, no semi, semi-products, eu quero colocar alguém, vai ser lá em Miflin também, aparentemente. Lá em Miflin, então, já são duas e Miflin já são duas, né, dois terrenos. Eu não sei se vai dar pra pegar tudo isso, mas a gente vai tentar. Vamos aqui em Miflin, 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 Miflin. Vamos tentar aqui, galera. Vamos comprar dois terreninhos aqui. Pronto. Ah, o que que era aqui mesmo? Eu esqueci. Ah, vamos lá de novo. Miflin, tecnologia... Eu acho que era... Acho que era vídeo streaming e vídeo... Não, não era vídeo streaming e vídeo storage, definitivamente. É melhor em Miflin. Certo? Certo, ok. Então, classe de produto, computador. O que que era isso? Computador e semi-produto, certo? Computador, maravilhoso aqui, e semi-produto, certo? E semi-produto. Exato, ok. Computador e semi-produto lá em Miflin, aqui, tá? Então, aqui nós vamos colocar dois RD Center, que é muito caro, né? Costuma ser de longe o mais caro. Dois RD Centers aqui. Nesse cara aqui, nós vamos colocar o de produto aqui, ó. Pum, pronto, ok. E aqui nós vamos contratar os caras do computador. What? Vai, pera. What? Olhei errado. Olhei errado, eu não acredito. Não, olhei errado. Era Miflin. Não, Minifin. Era Miflin. Mifin. Era Miflin, não. Miflin, galera. Não, Minifin. Tá bom. Vamos refazer aqui. Vamos ver se a gente consegue recuperar aquele prejuízo ali, né? Porque aquilo ali foi prejuízo. Gratuito. Why not, né, Waka? Why not? Prejuizinho gratuito aí, de graça. Totalmente. Comprar dois terrenos aqui. Pronto. Agora... É muita grana, galera, que a gente gastou à toa ali. Mas tudo bem. Vamos lá. A gente coloca esse. Pronto. Perfeito. E agora sim. Computer. Contrata todo mundo aí. E começa a melhorar nosso computador por um ano. Deixa meu carinha aqui melhorando. Mas eu já vou melhorar o salário desses caras todos. Pra ficar acima de 80. Perfeito. Pra eles não serem roubados. Mesma coisa aqui. Compronto. Ok. E eu quero melhorar semiprodutos. Melhorar semiprodutos nem sempre é a melhor coisa que existe, né? Mas aqui nesse caso, pra gente vai fazer sentido. Eu quero melhorar os componentes eletrônicos. Trabalha por um ano aí. Porque isso aqui vai alavancar demais, tá? Assim, demais. A qualidade dos nossos computadores, impressoras e outras coisas desse tipo. Então, deixa esses caras aí. Pronto. Eu não perdi aqui, galera. Pelo seguinte, tá? A única coisa que eu perdi foi porque eu coloquei aqui de produtos, tá vendo? Só que aqui. Vou até montar no outro aqui. Aqui seria tecnologia, tá? Tecnologia. E nós iríamos contratar aqui a galera do video streaming e video storage, tá vendo? Contrata todo mundo aqui. Video streaming e video storage. Faz de um em um ano aí. Aumenta. Aumenta o salário pra todo mundo ficar acima de 82. Isso tá maravilhoso. Isso aqui, infelizmente, eu tenho que usar. É uma grana, né? Que a gente gasta ali. É uma grana. Muita grana. Mas o que eu gostaria. E aqui eu quero o video streaming. Perfeito. Esse video streaming a gente coloca no máximo aqui. Pesquisa por um ano aí. Aumenta todo mundo aqui. E perfeito. Por quê, galera? Por quê? Por quê? Por que que eu tô abrindo video streaming e video storage? Bom, eu mostrei isso na minha outra... Na minha outra campanha, né? Mas nós vamos abrir um video on demand aqui. Nós ganhamos dinheiro com subscribers. É tipo um Netflix, tá? Isso aqui nós vamos abrir. Mas o principal que eu tô mirando de verdade é o video sharing aqui, tá? Por quê? Esse cara aqui é mídia. Ele vai ser a nossa mídia. Ele vai ser a nossa principal fonte de mídia. Então, todo o dinheiro que nós investimos em mídia, nós vamos converter pra nós mesmos. Isso faz muito sentido, tá, galera? Isso faz muito sentido. Então, isso aqui é uma das coisas que vai acontecer no nosso processo. Perfeito. Sobrou algum dinheiro aqui. Com esse dinheiro, eu quero investir em algum outro software, tá? Vamos ver aqui. Eu já tinha pensado nisso também, tá, galera? Os softwares estão aqui nessa parte de cima. Eu acho que eu gostaria de também mexer com software de video. Eu tenho aqui, Crawford View. Lá em Mifflin parece o melhor lugar pra video, né? Aparentemente. É, definitivamente, Mifflin é o melhor lugar pra video. Tá bom. Então, vamos lá em Mifflin. Perfeito. E aqui eu quero, se possível... Vamos ver quanto que custa, né? 2.2. Eu tenho essa grana? Tenho. Eu tenho essa grana. Vamos comprar dois lugarzinhos aqui. Vamos abrir duas mídias de companhia de softwares aqui. Perfeito, perfeito. Essa aqui eu quero primeiro... Vamos colocar isso aqui. Perfeito, ok? E essa aqui eu quero só de tecnologia mesmo. Coloca só essa de tech. Perfeito, ok? Então, aqui nós queremos... Vamos ver, galera. É os de vídeo, tá? Video tech. Deixa eu ver quem é melhor. O melhor é esse video editing tech. É uma pena, porque eu acho que video tech pega pra todos. Video tech pega pra todos. Eu vou dividir esses outros. Video editing. Gata todo mundo. Faz aí por um ano. Perfeito. Coloca aqui. Aumenta o salário. Porque isso aqui tem uma briga ferronha aqui, né? Video editing, tá bom? E além de video editing, vídeo playing. Gata aqui, perfeito. Começa por um ano. Perfeito, ok? Eu não posso fazer raise all, porque senão vou aumentar desses caras. Raise. 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 Perfeito. Ficou alguém? Ficou você. Raise. Perfeito, ok. Ok. Agora todo mundo 82 e tal. Eu preciso que isso aqui termine pra que eu comece a processar alguma coisa aqui, né, galera? E aqui, galera, eu quero contratar a galera do vídeo, né? Tecnologia de vídeo, tá? Então, contrata todo mundo aí. Tem mais gente trabalhando. Então, talvez dê um up melhor. De um em um ano. Aumenta o treinamento. Aumenta o salário de todo mundo. Bom, perfeito. Deixa essa mulher cuidando disso aqui. Eu não quero ficar alterando, tá? Treinamento. Eu acho que isso aqui é tranquilo. Acho que ela consegue fazer aquilo ali, galera. Eu espero que ela não mude aquilo ali. Eu espero realmente, tá? Vamos despausar. Foi um investimento bem... Ah, antes. Antes, antes, antes. Aproveitar que a gente tem uma grana. O que que acontece, galera? Eu tava olhando aqui. Nós ficamos sem um lugar de software pra produzir nosso sistema operacional. Eu não tô produzindo meu sistema operacional em lugar nenhum, né? Porque essa companhia de software aqui, ela tá dedicada a Music Composer. E essa companhia de software aqui tá dedicada ao Sound Editor. Eventualmente vai ser um Backup Tech, Utility Tech aqui, né? Então, eu tenho que mudar isso aqui um pouquinho. Eu preciso de outra. Deixa eu até... Deixa eu vir aqui. Dois por dois, por favor. Vou comprar dois lugarzinhos aqui. Vai dar ruim, provavelmente. Tô gastando muito dinheiro de uma vez, tá? Eu deveria ter um caixa um pouco mais sólido aí pra aguentar uns dias. Mas tudo bem. Eu quero contratar aqui um Project Manager e um Tech... Project... Um programador. Perfeito. Contrata aí. Contrata aí. E aqui nós vamos fazer um novo software que é o Computer OS. Mas aí... Aparentemente eu não consigo fazer. A gente tem que esperar ele evoluir um pouquinho. Então, tudo bem. Deixa aí. Vamos pausar. Aquilo ali tá feito. Eu já tenho outro espaço ali pra outro. Que eventualmente eu vou precisar. Vou ter que passar o Sound Editor ou qualquer coisa desse tipo pra lá. Pra gente fazer o Backup aqui. Vamos deixar as coisas acontecerem. Grana a gente ainda tá fazendo, né, galera? Mas eu vou despausar aqui bem devagarzinho, né? Tô me sentindo o mercado aqui. Inclusive, vamos dar uma olhada nos nossos produtos agora. Vamos ver quem tá concorrendo com os nossos produtos aqui. Lá em Mifflin nós estamos perdendo. Principalmente por causa do Branding. Nosso Branding ali não agrada em Mifflin. Tá? A gente tem que melhorar o Branding lá. Ok. Gotcha. Aqui em Crawfordsville nós espancamos o nosso concorrente, né? Tá arrebentando o nosso concorrente aqui. Ele praticamente tem o mesmo Branding. A qualidade um pouquinho melhor, de alguma forma. Nosso Overhaul um pouquinho maior. Só que o nosso Market Share não tá sendo perdido. Então tá tranquilo. E aqui, galera, aqui a gente tá fazendo grana, né? Aqui a gente tá fazendo grana. Lá em Mifflin nós temos metade do Market Share. Tão vendendo o item de R$1.100. Uau! R$315.476. Quanto que eu tô vendendo no comércio eletrônico? R$2.96? Tá. Posso vender um pouquinho? Bom, tá vendendo o nosso restante ali. Tá tranquilo, né? Não estou vendendo mais o ACO OS, mas eu tô produzindo ele aqui. Eu deveria estar vendendo, certo? Computer OS, tá aqui de R$36. A venda é de R$2.30. Uau! Vamos diminuir... Pera. Não, não, não. Eu quero diminuir o preço dele no comércio eletrônico. Vamos vender lá de R$80. Vamos ver se isso aqui vai atrair, né? Nossos mercadores. R$80. A galera tá vendendo de R$55. R$55.46. R$55.46. Então, vamos vender aqui de R$44. Pronto. Ok. Deixa eu pausar. Vamos ver o que terminou. Justamente o Computer OS. Legal. O que significa, galera, que essas tecnologias aqui vão terminar daqui a pouco. Tá vendo? Seis meses. Tá ok. Vamos esperar, né, que essas tecnologias terminem. E daí nós vamos começar a fazer o próximo nível, a próxima versão do nosso sistema operacional. É muito bom que a gente não esteja perdendo tanta grana, tá? É muito bom. A gente tá basicamente aqui empatando no 0x0. Só que a gente tem muita, muita, muita pesquisa acontecendo. Então, eu estou bem tranquilo em relação a isso, tá, galera? Ainda estou desenvolvendo coisa pro Blue? Espero que não. Isso aqui pro Waka, né? Waka OS, tá bom. Waka OS versão 2, tranquilo. Estão no automático? Está no automático pro Waka OS, perfeito. Isso aqui está no automático? Está no automático pro Waka OS, perfeito. Ok. De fato, a gente tem que esperar aqui os mesezinhos passarem, né, galera? Vamos dar uma olhada nos nossos estoques? Se a gente perdeu ou ganhou o valor de mercado? A gente tá ganhando, né? Agora vem um mesezinha de baixa aqui pra perder um pouquinho, né? Meu personagem tem ganhado uma grana justamente das baldes ali que ele comprou e tá tranquilo. Deixa ele fazendo o que ele tem que fazer aí. Tranquilo. Eu deveria ajustar meu salário, né? Ganhando 50 mil de salário? Ah, tá bom, né? Não faz o que isso não, né? Os caras aqui que são gulosos. E querem muito dinheiro de uma vez. O famoso... O cara tá... O cara tá... Falta uma outra coisa aqui, né? Pera. Falta. Não, não falta não. É só o computer OS. O Illustrator tá do outro lado. É verdade, ok. Vamos lá no Illustrator. Tá acontecendo de verdade ele? A gente já tá desenvolvendo ele aqui, né? Daqui a pouco ele vai terminar. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade, galera. Eu preciso que esse Illustrator aqui termine, tá? Aumentar um pouquinho aqui. Deixa ele terminar e já volto com você. Ok, galera. Illustrator terminado. Então, o que a gente precisa fazer agora, né? A gente já tem o Illustrator aqui. O que eu posso fazer? A primeira coisa é vender ele no comércio eletrônico. Obviamente, eu não vou vender ele tão caro, né? Tá no comércio eletrônico. Eu vou vender ele de 93. E deixa aqui. Deixa no automático. Deixa as coisas acontecendo. Nós estamos melhorando a qualidade. Enfim. As coisas estão acontecendo aqui. E eu estou feliz com isso, tá? O Illustrator tá pronto. Só que... É sempre interessante a gente abrir uma... Uma fábricazinha também. Pra... Produzir o Illustrator, tá? Inclusive, se eu conseguir... Abrir a fábrica aqui, seria maravilhoso. Quanto de grana eu vou gastar? Vou gastar uma bela grana. É... É preocupante. Mas eu acho que vai. Eu acho que vai. Vamos colocar aqui. E vamos colocar o Illustrator pro AKOS. Deixa essas coisas aqui acontecerem. Nem precisa... Nem precisa ter treinamento aqui direito. Aqui sendo automático. Buscar. Aí. Perfeito. Ok? E aqui, galera. Né? E esse Illustrator aqui. Eu vou vender ele somente internamente. Só pra disponibilizar. Ah. Pro nosso... Pro nosso varejo. Basicamente isso, tá? Eu estou disponibilizando pro nosso varejo aqui. Deixa eu ver quanto que eu estou vendendo aqui no... No mercado. 93. Tá bom. Então eu vou disponibilizar pro nosso varejo aqui de 50. Tá? E o varejo ele vai conseguir fazer uma bela grana. E nós vamos colocar lá no comércio eletrônico também. Por 93. Tá bom? 93.75. 93.75. Beleza. Então deixa isso aqui acontecer. Se eu começar a vender, né? De fato. De fato a gente já começou a vender lá. Olha só que legal, né? A gente já começou a vender ali. Não é só a fábrica de software. Mas também as nossas fábricas também estão vendendo o Illustrator. Deixa aí maravilhoso. E aqui também fica o... Aparentemente o nosso varejo não quer comprar aqui do Illustrator, né? Mas fica a disponibilidade aí pra galera. Fiquei bem sem grana, hein, galera? Tô com medo do nosso fluxo de caixa aqui. Porque tem meses que eu fecho no vermelho. Tá vendo? O fato de eu fechar no vermelho... Uh! A gente vai ter que pedir um empréstimo aqui pra reforçar a caixa sim, galera. Vai ter que pedir um empréstimozinho pra reforçar a caixa, provavelmente. Eu estou esperando nesse momento... É... Oh, foda-se. Deixa eu ver. Qual o meu... Uf. 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 Caro, hein? Será que eu... Cara, eu vou resgatar essa grana aqui. Resgatar essa grana aqui. Tá bom. Vamos resgatar aquilo ali porque eu simplesmente não quero pegar grana emprestada agora. Galera, o que eu tava falando pra vocês é o seguinte. Olha só. Aqui nas nossas fábricas de softwares, né? O que eu tô esperando agora? Exatamente. Era isso que eu tava esperando. Era isso aqui. Não! Não era não. Não era não. Não era o e-commerce, não. Oh, God. Ai, ai. Não era isso, não. Eu tô esperando isso aqui, ó. 1.84 meses, né? Então, eu tenho que passar aqui mais dois meses. Vou até acelerar aqui um pouquinho. Isso aqui é o importante agora. Esse cara aqui é o cara importante, tá? Porque na hora que ele acontecer, a gente vai começar a vender nosso sistema operacional de novo. E aí, galera, a gente vai fazer muito dinheiro, tá? E daí a gente vai começar a fazer muito dinheiro. Perfeito, ok? Vou pausar. Vamos ver se foi só isso que terminou mesmo. Aparentemente foi. Perfeito, perfeito, ok? Ah, e agora, galera, nós vamos voltar aqui em Crawfordville. E aqui, né? Nesse Project Manager, nós vamos fazer o Computer OS. Faz aí, tá? Faz o Computer OS. Ele vai de 84 para 98, ou seja, é insano, né? É bem insano o negócio. Vou colocar um treinamento pra esses caras. Deixa isso aqui acontecer. Beleza. E automaticamente... Bom, automaticamente não, né? A gente tem que melhorar um pouquinho a qualidade ainda. Então é mais seis meses. Oh God! As coisas demoram muito. Cara, a gente investe uma grana aqui na nossa pesquisa, né? Isso é fato. Falando em investir grana na nossa pesquisa, vamos ver como é que tá os computadores aqui, a melhoria. Daqui a pouco, né? Quatro meses. Esqueci de colocar um treinamento pra esses caras, né? Pra esses computadoras. Como é que não sou eu controlando? É o nosso amigo ali. Do centro. Uau! A gente tá perdendo muito dinheiro. Tá perdendo muito, muito, muito dinheiro. Isso é bem ruim, né? Bem ruim. Só preciso que esses seis meses aqui passem. É basicamente isso que a gente precisa. Talvez a gente fique no vermelho? Não. Vim um outro bom mês aqui. Legal. Cara, esses são seis meses mais demorados da minha vida. O que terminou aqui? Vamos dar uma olhada. 2D Drawing. Ok. Mais um nível de Illustrator, né? E 2D Graphics. Perfeito. Então, o Illustrator já tá sendo atualizado e tá maravilhoso. A gente já tem uma fábrica produzindo ele. Não precisa mexer nessa cadeia de produção. Essa cadeia de produção tá tranquila. E aqui o comércio eletrônico, ele começou. Pô, né? Tá sub... Oh, crap. De novo. Tá bem ruim. Fazer Bounds agora é, tipo, muito ruim. Geralmente, isso aqui é a hora ruim de você fazer qualquer coisa, mas eu não vejo outro jeito de fazer... Gerar dinheiro, galera. A não ser que eu venda. Por que eu vendo isso aqui? Vender isso aqui, eventualmente a gente compra de novo. Dá pra sobreviver mais seis meses, né? Será que dá pra sobreviver seis meses? Não acho que dá. Tá. A gente tá muito negativo. Deixa eu ver o porquê. Galera, eu tava dando uma olhada aqui. A gente tá perdendo dinheiro, tá? Com as nossas vendas. E isso tá me preocupando um pouquinho. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Primeiro, as coisas que nós não estamos vendendo. Aqui, toca music vindo da fábrica de software não está sendo vendido. Que é você. Ah, aliás. Ah, não. É você mesmo. É o mesmo compô. What? A musica, cadê você? É dessa fábrica. Enfim. Vai diminuir aqui drasticamente o preço. Vamos tentar vender aqui de 64. Vamos ver se vai rolar. Ah. É isso mesmo. Perfeito. Então, deixa isso aqui acontecer. Tá? Isso aqui tá tranquilo. Eu acho que sound editor a gente tá vendendo da fábrica de software, certo? Faca sound da fábrica de software. Não estamos vendendo também. Uau. Ah. O ACO S da fábrica nós não estamos vendendo. Mas da outra fábrica nós estamos vendendo. A gente tá vendendo a 64 lá. O que tá vindo essa? Isso aqui é sound. Tá. Fábrica. Tá bom. Vai vender bem mais barato aqui também. Ah. Isso aqui tá ruim. Porque esses caras não conseguem remarcar, né? Eles não vão conseguir fazer vendas aqui. Vai diminuir isso aqui. De alguma forma isso aqui tá dando lucro, né? De alguma forma. A compra. Vamos vender lá de 63. E ali a gente vai vender de 85. Pronto. Ok. Uma coisa assim pra ver se isso aqui melhora. Porque a gente nem tá produzindo aquilo ali, né, galera? É importante sempre dar uma olhada no que que tá sendo... O que a gente tá conseguindo vender e o que a gente não tá conseguindo. E aqui o Wacker Illustrator, né? Não tá conseguindo vender mais também. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho o valor. Pronto. Ok. Deixa o valor lá em 71. Tranquilo. Vamos lá na fábrica do Illustrator. Aqui a gente tá vendendo de 50. Né? 50. Perfeito. Ok. Vamos ver se isso aqui melhora um pouquinho a nossa... Ah. Outra coisa importante. Vou diminuir aqui um pouquinho o investimento. Bom, a gente quase não tem investimento com o marketing, né? Nem vale a pena. Ah, deixa pra lá. Ah, galera. Vamos ver se enrola aqui. Vou diminuir aqui também o treinamento dessas fábricas. Diminuir aqui rapidinho. Principalmente dessas fábricas de software. Esses caras aqui, eu acho que... Uau. Não, também não. A gente tá perdendo muito no computador agora, galera. Tá? Eu acho que o que cortou muito o nosso lucro foram os computadores aqui. Porque, repara, nenhum tá em 100%. Bom, agora esse aqui subiu pra 100%, mas não estava. E isso é um problema. 83, 25. A gente tá vendendo bastante no comércio eletrônico. De 256. Lá a gente venderia de 395. Eu vou vender um pouquinho mais caro. Tá no comércio eletrônico. 310. E aqui a mesma coisa. Vou vender aqui também de 310. Pronto. Ok. Deixa isso aqui continuar acontecendo assim. Nosso varejo é pra tá ganhando grana. A gente tá despausado? Não, né? Despausar aqui, galera. Vamos tentar sobreviver. Vamos ver se vai rolar. 45. E mesmo assim a gente não tá vendendo. Perdendo feio, né? Espaço pro nosso concorrente. Vamos olhar aqui. Ah, galera. Agora o negócio ficou feio, né? Ele tá na mesma qualidade que eu. Hum. Ele tá vendendo mais barato. 47. Isso explica. Tá vendendo bem mais barato. Ele tá no mesmo nível de qualidade que eu. Mas ele tá vendendo meio mais barato. É por isso que... Que... Que os nossos preços caíram dessa forma. Então aqui... Tá vendendo de 25 aqui lá em Mifflin. Uau! 25, galera. Isso aqui influencia demais, tá? Vai vender aqui de 25 também. Pum. Pronto. Ok. Aqui ele tá vendendo de 52. A gente vai vender de 52 também. 49. Pum. Pronto. Ok. Aqui em Mifflin. Tá vendendo de 47. A gente vai vender aqui de 41. Ok. Aqui. O que aconteceu? Tá bom. Tá bom. Ok. Melhoramos a qualidade desses produtos aí. Legal. Vamos ver se a parte operacional aqui a gente consegue segurar, né, galera? A gente consegue segurar pelo menos um pouquinho, né? Se o prejuízo for menor no mês, eu já fico feliz. Aparentemente, a gente tá sendo um pouquinho melhor. Menor. As mudanças que nós fizemos aqui surgiram efeito. Oh, God. Foi só eu falar. O negócio foi lá embaixo. Nossa Senhora. O cara realmente quer arrebentar com a gente, galera. O cara realmente quer arrebentar com a gente. Talvez a gente tenha que vender... Uuuh! Vocês viram isso? Bom. Sabe o que significa? Significa que a gente vai ter que fazer uma bondezinha aqui. Terrível. Não queria fazer. A gente vai ter que fazer. É isso. Pra segurar aqui nosso caixa. Ver se assim vai rolar, galera. Vamos ver se assim vai rolar. A gente depende muito do A com S aqui. Deixa eu aumentar a velocidade. Galera, um monte de coisa aqui terminou. Tá vendo? Cara, era tudo que a gente precisava na real. Vamos lá. Primeiro, as fábricas de software. São essas, né? Aqui, videotech editing. Ops, perdão. Vamos contratar esse cara aqui. A gente contrata alguém também. E daí eu coloco já um novo software. Cara, você é vídeo. Video play e videotech. Ah, então eu preciso ir na parte de vídeo aqui. Ué, cadê? Ai. Não consigo. Segundo, galera. Galera, eu não consigo porque video editing eu só tenho 12 de tech e precisa de 20. Mesma coisa aqui. Eu preciso de 20 e só tenho 13, né? Então, isso tá travando aqui a nossa produção disso aqui agora. Então, ali não tem muito que a gente possa fazer mesmo. Além disso... Parece que eu não me lembro. Ok, galera. Olha só. Agora, nosso computer OS terminou, certo? A gente vai começar a vender ele de novo aqui também no e-commerce. 44, acho que tá ok. Quanto que eu vendo desse aqui? Esse aqui tá sendo vendido de 45. Esse aqui eu vou vender um pouquinho menos. 40, perfeito. Porque isso aqui não é uma mídia física em questão, né? Vamos ver se isso aqui vai dar uma alavancada aqui nas nossas vendas, galera. Em teoria, agora é pra gente fazer venda, tá? Porque nosso sistema operacional, que é o principal mecanismo ali agora, ele tá fazendo grana. E, de fato, ele tá... Então, agora nós voltamos a fazer dinheiro. Ah, eu quero tentar recomprar isso aqui. É bem importante. Tentar recomprar isso aqui. Compra aí, por favor. Também o A, que eu compro o máximo que der aí. Perfeito. Ah, e talvez, inclusive, até o próprio computador. Não, ele ainda não entende que eu tô fazendo dinheiro. Mas, enfim, né, galera. Dias difíceis. A gente recomprou ali a última balda que a gente tinha soltado. É muito importante que a gente recompre isso aqui, galera. Muito importante. Tem mais 1 milhão e 800 ali. Tem que levantar esse dinheiro, recomprar isso aqui. Porque isso aqui é uma dívida gigantesca, não pensada, que a gente não queria, tá? Mas eu realmente dependia da nossa tecnologia ali. Galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Vocês viram que foi um perrengue, né? Enfim, a gente é uma startup. O que que acontece com a startup? Vive quebrando, precisando alavancar, precisando de mais dinheiro. Mas na hora que o negócio dá certo, começa a fazer dinheiro de novo e assim vai. Ah, e é exatamente esse caminho que a gente tá seguindo, né? Uma das coisas que terminou aqui, que eu acabei não mostrando pra vocês. Se não me engano, terminou. Vamos até olhar aqui também. Digital Edge, Photo Sharing. Exatamente, ó. Nós já temos tecnologia, tá? O suficiente pra fazer nosso vídeo sharing e nosso... E nosso vídeo on demand, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa fazer aqui. Vamos fundar os dois sites, o Akaflix e o Akatube. Sei lá, alguma coisa assim. E vamos começar a fazer grana com isso, tá bom? Passar todo o nosso advertising pra eles. Enfim, todo aquele processo que vocês já conhecem. Galera, eu vou encerrar. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. A campanha tá ficando bem interessante. É um apoio um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer aqui, né? Mas eu acho que tá bem legal. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.